Jardim O que é o que é? 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 Seatlock of the flesh, fornication, masturbation, ou seductive spirit I order the power of God to set you free right now in Jesus' name To deliver a Jesus' name Power Jump Power Eu construo Co-o-o-o-o-o-i-de-a-la Se inscreva no nosso canal no canal O meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O 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 meu Deus, meu Deus. O meu Deus, meu Deus, meu Deus. O meu Deus, meu Deus. Mãe de Deus Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?